Por essa dizer a eles, todas as palavras possíveis ainda seriam muito vazias diante daquilo que Deus ainda fará na vida de orelha e dos outros que por uma situação e outra deixaram o que Deus se aconselha ou venceu a sua provisão Só ele, só a palavra dele passa para recompensá-los Foi muito eficaz que nós passamos por isso para que os irmãos recolham tudo o Senhor me alisou e favorei-lhes e se recompensá-los, nós confesse que Nossa Senhora os atupeu com o Seu amor Maria de Nazaré Maria me praticou Fez mais forte a minha fé E por Filho me adotou Mas desiste eu, Pai, fico a pensar E sem perceber, me vejo a rezar E o meu coração se põe a cantar É a Virgem de Nazaré A Virgem de Nazaré A Virgem de Nazaré Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Leva a todos Leva a todos Alegria A Virgem de Nazaré E a Paz E a Paz E a Paz E o Senhor Jesus Sempre Que Deus te abençoe Graças a Deus Graças a Deus